Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês E hoje o meu vídeo é a rotina de manhã Eu acabei de sair do banho, eu sempre saio e tomo banho Porque já tá calor, né? Sempre precisa tomar banho Daí, eu hoje tô vindo aqui e hoje eu vou mostrar a rotina para vocês Gente, eu tô aqui no meu quarto Deixa eu colocar vocês aqui em cima da minha roupa E aí, sempre coisa que eu faço Como eu acordo, tomo um banho Descruzo o meu cabelo E eu pintei primeiro só essas pontas E eu também passo esses meus creminhos aqui Porque eles são pequenos Não são grandes, um é grande até pequeno Esses creminhos aqui, pro meu cabelo ficar bem fechado Invertado, todos os dias Depois que eu tomo banho Ó, agora que tá nessa onda de calor, né? É bem importante Agora Gente, aqui a minha prima E aqui ela acabou de ir embora E ela apertou um negócio aí de tirar o meu vídeo O vídeo que eu tava editando Que eu tava fazendo E eu tive que repetir tudo de novo Tinha que fazer agora tudo de novo Então eu vou dar ele a parte Segunda parte dele Depois que eu terminar de editar esse vídeo aqui, tá? Agora é da hora de soltar Deixa eu passar um pouquinho aqui em cima Ai, que demora bastante Ai, isso tá Pera, deixa eu pentear Na hora que eu terminar de pentear meu cabelo Eu volto com vocês Pessoal, acabei de pentear o cabelo Né? Agora eu vou passar o meu perfume Eu tenho 10 perfumes Um da Giel Que é só pra segunda, terça Quer dizer, só domingo e sábado E segunda Esse aqui é da Barbie É pra... Tá aí, não sei o que Eu já Tem uma pinha dele aqui É pra... Já Terça, quarta, quinta E sexta Esse aqui eu uso bem pouquinho Como hoje é... Deixa eu ver Eu sou tão curva Não sei nem que dia é hoje Deixa eu ver se hoje é sábado Pera aí Hoje é dia 26 É sábado Então Eu vou usá-lo Agora eu vou lá no banheiro de volta Eu vou deixar vocês no negocinho No negocinho aqui, ó Pera aí, gente Deixa acender Eu vou fazer aqui Porque senão fica muito escuro Aí eu vou colocar Deixa eu ver se... Me sobrou... Deixa eu ver se... É... É... Según... Em... Semple Twe경 list veja de casa Estou assim. Estou assim. Estou passando mesmo. Estou falando de escalão. Estou indo pular. Estou indo pular. Eu tenho duas escovas. Uma que é essa e a outra que é essa. A gente não gosta. Vai tirar ela porque ela está coisada. Ela está coisada. Coisada. Não. Não. Ela é ótima para tirar. Não. 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 o 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